Seja bem-vindo ao Econet Explica, e o tema de hoje é pedido de demissão. Você é obrigado a cumprir o aviso prévio? Qual a regra? E se não cumprir? A Econet explica o que o empregado recebe quando pede demissão. Mas antes, uma vinheta especial. Você está no canal da Econet. Aqui você vai encontrar uma fonte segura de informações para se manter sempre atualizado sobre as mudanças na legislação e sobre tudo o que está acontecendo no país, sobre as áreas contábil, fiscal, tributária, trabalhista, previdenciária e de comércio exterior. Publicamos vídeos todos os dias. Então já se inscreva no canal e ative as notificações para estar sempre muito bem informado. E se gostar do conteúdo, por favor, deixe seu like aqui no vídeo, combinado? Em regra, quando a empresa, o empregador, demite o funcionário, ela é obrigada a pagar o aviso prévio. Para quem foi demitido, o aviso prévio tem prazo mínimo de 30 dias, que pode ser trabalhado ou não. A empresa deve pagar esse período como saldo de salário, dias trabalhados, ou de forma indenizada, quando não quiser que o empregado cumpra o aviso, com exceção de quando há comprovação de um novo emprego. Daqui a pouco, vou detalhar todas essas indenizações para você. Agora, se é o empregado que pede demissão, ele tem o direito de cumprir o tempo de aviso de 30 dias. Repare o que eu disse, o empregado tem o direito de cumprir o aviso. Não disse que ele é obrigado a cumprir. Se o empregado não quiser cumprir, ele até pode sair imediatamente, mas vai sofrer desconto. O aviso prévio trabalhado é pago e classificado como saldo de salário. Afinal, o empregado está trabalhando normalmente nesse período. Caso ele se recuse ao cumprimento, não receberá este valor dos 30 dias que trabalharia. E ainda por cima, sofrerá o desconto do mesmo valor na rescisão. O desconto só não se aplica no caso de empregado demitido que conseguiu um novo emprego no cumprimento do aviso prévio trabalhado. Hipótese em que ele receberá o salário do que cumpriu até o momento em que ele entrou no novo emprego, sem ocorrer o desconto do restante que não irá cumprir. Bom, como eu sei que vocês querem saber o que o empregado recebe quando pede demissão e cumpre o aviso? Vamos lá então. Vou fazer de uma forma que vai ficar bem didático e fácil de você dar um print para não esquecer. Aqui está a lista. Vou comentar cada item. Reparem que em alguns tem uma exclamação. Significa que temos que prestar bastante atenção, pois existe alguma condição ou observação especial. Ah, e claro, a tabela está dividida de acordo com o tempo de registro do empregado. De um lado, para quem tem menos de um ano de contrato de trabalho, e de outro, para quem tem mais de um ano de contrato de trabalho. Saldo de salário, esse é básico. Será calculado de acordo com a data em que você pediu a demissão. Aviso prévio, acabamos de falar dele. Quando o empregado pede demissão, ele pode cumprir o aviso e recebe o aviso trabalhado, ou o valor será descontado do empregado, caso ele não queira cumprir. Décimo terceiro salário, em ambos os casos, é um direito do empregado. Ele receberá o valor proporcional, de acordo com a data do pedido de demissão. Férias vencidas. Se um empregado tiver menos de um ano de contrato, ele não tem direito às férias vencidas. Afinal, não tem como ele ter férias vencidas com menos de um ano de contrato, não é mesmo? Férias proporcionais e adicional de férias. Em ambos os casos, o empregado tem o direito de receber. FGTS mês anterior, FGTS rescisão, multa do FGTS, chegamos aos itens de talvez maior relevância na hora do empregado decidir pedir demissão ou não. Bom, como vocês podem ver, o empregado tem direito, mas consta uma exclamação ali. O que o empregado tem direito são os depósitos do FGTS do mês anterior e da rescisão. Mas ele não consegue sacar esses valores porque foi ele quem pediu demissão. Aí você já sabe, né? Fica retido e o saque só poderá ser feito por motivo especial ou na aposentadoria. A multa do FGTS, aquela de 40%, também não existe nessa hipótese. Essa multa só existe quando o empregado é demitido sem justa causa. Multa da data base e indenização. Também não haverá o direito à multa da data base, nem mesmo a relativa à quebra de contrato por tempo determinado, que consta no artigo 479 da CLT. Salário família. Por fim, o salário família é uma verba garantida em ambos os casos ao trabalhador que pede demissão. Agora eu vou deixar só a tabela na tela, por 3 segundos, pra vocês tirarem o print. Sua hora de participar do vídeo. Deixe um comentário e compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares. Continue assistindo agora um desses vídeos aqui, ó. Dois temas interessantes pra você continuar absorvendo conteúdo útil da Econet, sua fonte segura de informações.